Quero ir na fonte do teu ser Teus cabelos molhados Pelo orfalho que a natureza reta Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e dançar a mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o primeiro Eu quero estar o primeiro Quero saciar a minha sede Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar e dançar a mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Quero ir na fonte do teu ser Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Quero ir na fonte do teu olhar Quero ir na fonte do teu olhar Quero ir na fonte do teu ser Na beleza desse teu olhar Quero estar o tempo inteiro Quero ir na fonte do teu olhar Quero ir na fonte do teu olhar Quero ir na fonte do teu olhar Quero ir na fonte do teu ser 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 Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em densa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no solo e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no solo e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro